E teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Santo, só tu é santo Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre